Pois é, isso mesmo que você viu nesse vídeo, pescadores filmaram um jacaré sendo devorado por piranhas num rio. E é óbvio que com esse vídeo iam surgir muitas dúvidas, inclusive uma delas é se essas piranhas realmente mataram esse jacaré pra comer, ou seja, elas foram lá e predaram ele. Bom, por mais que as piranhas sejam sim peixes predadores, com dentes incríveis, super afiados, que caçam em grupo e conseguem abater outros animais, elas não mataram esse jacaré. Na verdade, se tem uma coisa que as piranhas fazem muito bem, melhor até do que abater animais saudáveis, é se alimentar de animais que já estão quase mortos ou já mortos. Ou seja, as piranhas podem ser muito mais carniceiras do que predadoras, porque sempre que um animalzinho acaba morrendo num rio cheio de piranhas, é óbvio que elas vão monopolizar e comer esse bicho até o osso. Então esse jacarézinho aqui morreu por qualquer outro motivo, ele pode ter sido morto por outro predador que não conseguiu comê-lo por completo, ele pode ter sido atingido pela hélice de um barco, muita coisa pode ter acontecido, menos essas piranhas terem matado ele. Aqui, na verdade, elas só estavam se aproveitando de um banquete muito fácil. Mas isso não elimina o fato que as piranhas sim podem predar outros animais vivos, porém a estratégia delas é sempre procurar os animais que já estão feridos, cansados, lentos, velhos ou quase mortos. E pra mim isso faz delas animais muito espertos.